Rapaziada, finalmente a OneFruits atualizou, galera! Sim, a melhor A do One Piece para Minecraft! E hoje eu vou mostrar um pouquinho da update pra vocês, beleza? Primeiramente chegou essa espada, galera! Olha isso, mano! É a espada Nindai Kimetsu. Já aparece escrito, essa espada é uma das Kimetsu. São espadas enfeitiçadas e trazem uma maldição para aqueles que a apontam. Veja se a espada eu considero a digna pela porta-la. Caso você morrerá, use a espada pra fazer o teste. Ah, galera, tipo, eu tô usando aqui e por enquanto eu não sou digno. Uh, na real eu fiei digno, galera! Agora eu consigo portar a espada, mano! Olha que da hora, galera! Putz, muito massa, tá? Vou escolher aqui espada Shinja, que eu já peguei aqui a espada. A profissão mudou aqui os ícones, mas continua tendo as mesmas profissões de sempre. Ainda não tem nenhuma nova. A família Minky, galera, agora o modo Slong tá um pouco mais bonito também. Vou mostrar pra vocês. Ó, coloquei aqui o modo Slong e ele não tá mais bugado. Lembra que antigamente ele ficava meio bugado? Tá, agora ele não tá bugado, tá bem da hora. E bem bonito. Também mudou aqui também a animação da segunda mão, ó. As duas mãos tá bem bonita da Adam também. Ó, aqui também, galera. Outra espada. Agora as espadas estão um pouco mais difíceis de domá-las. Isso tá muito massa aqui na Adam, cara. Na Adam também chegou dois novos modos. Vamos ver se eu consegui pegar um deles. É, eu não consegui, mas eu vou mostrar aqui pra vocês. Um deles é o olho do Garp, que é o olho mais forte agora. Ele tem força 6, ou seja, é um olho muito forte. E se liga aqui na textura, ó. Ele é bem bonitinho, galera. Tipo, bem massa mesmo. E tem também o olho do Shanks, que é 5 de força. Na minha opinião, ele deveria ter força 7, a mesma força que o Nika. Até porque o que a gente viu lá no filme da Uta, é que o Nika e o Shanks não tem tanta diferença, assim, de nível. Ou o Shanks pode ser até mais forte, eu não sei. Mas olha aqui, esse aqui é o modo do Shanks. É muito bonito mesmo. Tipo, muito massa. Adam também chegou três frutas novas. Eu vou estar mostrando pra vocês. Primeiramente, chegou a Neko, que é a Leopard. Ó, e ela tem duas coisas aqui. Primeiramente, é isso. Que é essa moça, assim, ó. Que é essa transformação aqui, bem da hora. E a transformação ganha dois ataques. Ganha esse. Oh, da hora, hein. E ganha esse ataque aqui, que fica atirando, provavelmente. Ah, esse ataque fica atirando, ó. Nossa, explode lá na frente. Olha isso, que massa. Bom, vou tentar usar esse daqui pra ver se dá muito dano. Tá, não deu nada de dano, mas esse daqui deve dar mais. E eu vou usar esse daqui que atira. É, o que atira já dá muito dano, é. Dá muito, dá muito, muito dano, rapaziada. E também tem a forma híbrida. Uh, força seis. Força seis. Na real, essa daqui é a forma completa, que é força seis, galera. Bem forte. E outra é força sete. Isso é mesmo a força do Nika, cara. Ou seja, a Leopard é muito forte, cara. Meu Deus. E ela tem esse ataque aqui, ó. Nossa. Nossa, a Leopard tá muito roubada, galera. Meu Deus, a Leopard tá muito roubada, velho. Tem também a Mogo Mogo, que é outra fruta que eu vou mostrar pra vocês. E ela tem... Ah, é a fruta da topeira. Tem essa daqui, que é a forma híbrida, que dá força três. Nossa, eu ganho haste, galera. Ou seja, eu cavo bem rapidão a fruta da topeira. E tem também a forma completa, galera, que dá força... Olha isso, mano. Que bizarro, galera. Nossa, essa forma aqui tá muito engraçada. Tá bonita também, mano. A Jave da pressa quatro. Ou seja, quebra muito mais rápido. E também tem um ataque. Deixa eu ver esse ataque aqui. Ah, não é um ataque. É uma garra que dá vinte de dano. Ou seja, ela é bem forte. Oh! É, essa fruta é bem forte, galera. É uma fruta bem forte, que eu derroto o Jinbei em alguns tapas apenas, galera. Caraca, a fruta da topeira tá bem da hora, mano. E também tem uma animaçãozinha bem massa. Também tem a fruta pero-pero. Se eu não me engano, essa daqui é a fruta do sabão. Não sei, mas deve ser uma fruta bem da hora. E atualmente ela tem o quê? Só um ataque? Oh! Ela transforma tudo nisso daqui. Candyman, a fruta dos doces. Caraca, que da hora. Tem que ver se eu usar mais pontos e eu ganho mais ataques. É, eu ganho mais ataques com mais pontos. Então tá, ela deve ser uma fruta bem forte. Ela tem esse ataque aqui, que... Bom... Ah, cria uma proteção. Acho que isso aqui é doce. Não sei o que que é. Eu ganho esse arco e flecha. Nossa, é muito forte. Tá, o arco e flecha ele é bem forte. Desde aqui, se eu não me engano, é uma transformação. Fico com mais existência. E vamos usar aqui o arco e flecha. Eu não lembro o personagem que usa essa fruta, galera. Mas é uma fruta bem da hora. Vamos lá e toma. Ah, não dá tanto dano não. Dá sentido dano no nosso. É, dá um dano legal, dá um dano legal. E tem esse bicho aqui. Ah... Será que esse bicho ataca quem eu bater? Ah, o bichão tá lá. Não, ele não ataca. Ele só serve pra me defender mesmo. Caraca, que da hora. Oh! Dá pra andar em cima do bichão. Rapaziada, de todas até agora, essa aqui foi a melhor fruta, hein? Dá pra andar em cima do bicho. Será que, tipo, ele dá dano se ficar em cima dele? Não, se ficar embaixo dele não dá dano não. Caraca, mas que fruta legal. Pô, achei bem massa essa pera aqui. Não sei qual fruta é essa, mas eu achei bem legal. E tem também a noronoro. Se eu não me engano, essa aqui é a fruta da lentidão. Não sei. Mas vamos ver qual é essa fruta aqui. Vamos lá e... Toma. É, acho que essa daqui é a fruta do Foxy, que desce lento. Ela só tem um ataque, galera, que é a fruta da lentidão, né? Tipo, ela deixa os inimigos muito lento. Ó, a prova que ela deixa lento é que eu vou dar um tapa nele e ele vai vir me bater. Ah, ele não me bate. Acho que só um pirata me bate. Ó, o pirata tá vindo pra cima de mim e toma. Já era. Ele tá lentão. Olha isso. Tipo, eu tô aqui e ele tá muito lento. Essa é a fruta do Foxy. Cara, esse personagem é muito engraçado. Bom, esse daqui foi o update da OneFruits V12. Mas eu ainda não tô contente. Então o que eu vou fazer? Eu vou chamar um amigo aqui pra gente tirar um PVP usando só as coisas novas da OneFruits. Então, bom, bora lá que eu vou desafiar um amigo agora. Beleza, rapaziada. Eu chamei já um amigo meu aqui pra gente tá tirando um PVP na nova OneFruits usando apenas os novos Z. Então, bom, Paulo. Aqui tem todos os itens, beleza? Você vai poder escolher dois desses itens. Então, pode escolher. Calma aí. Deixa eu ver. Beleza. Vai, vem aí. Escolha aí. Dois. Só dois? Cara, eu vou pegar isso aqui só porque tá lendário. Eu não sou besta. Hã? Vou pegar uma espadinha também, né? Ah, não. Deixa uma espada pra mim. Tá. Tá, eu acho que você vai deixar a espada? Não, não. Pode levar a espada. Pode levar a espada. Eu tive uma estratégia então. Eu vou pegar isso e isso. Ai, ai. Bom, pode... Ó, no já você come sua fruta. Pode ser? Pronto. Eu já comi minha fruta. Você já comeu a sua. Você está pronto? Estou pronto, cara. Pode vir. Então vai. Um, dois, três. Valeu. Ai, meu Deus do céu. Tá, eu vou ter que saber jogar isso aqui com sabedoria. Pera, você já tá preso? Cara, já tô preso aqui. Eu não entendi nada. Então, beleza, então. Já que você já tá preso? Já que você já tá... Ai, você soltou. Só que eu te pego no PVP, cara. Tá preso? Eu sou de minha espada. Eu sou de minha espada. Você tá... Eu morro. Ah, cara. Eu morri que eu nem vi. Mano, a gente pode ir outro. Mas eu posso te falar qual foi a minha estratégia? Pode, cara. Bom, eu tô com a fruta da lentidão. A fruta do Fox. Então, o que que eu fazia? Eu deixava você lento e ficava te batendo, girando. Tipo, dum, 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 dum. É verdade. Aí você... Cara, foi bem apilão. Não, é saber combar. É saber combar. Mas você quer ir outro, então? Então, bora outro. Eu quero uma revanche aí. Então, bora, então. Tem chance. Ó, beleza. Dessa vez você só vai poder pegar uma fruta. Então, escolhe uma fruta com sabedoria. Não, vou... Ai, eu vou ser bondoso. Vai, pode pegar a fruta e o mod aí. Eu vou ser bondoso. Beleza. Você tá pronto? Tô prontíssimo, cara. Então, bora lá. Eu nem comi minha fruta ainda, olha aí. Eu tô com a fruta da topeira. Você tá com seus ataques aí? Por isso que eu vi que você ficou mais bonito, cara. Que isso. Vai. Um, dois, três. Valendo. Tá, eu não sei o que você usou não, mano. Por que? Você ficou cego? Não. Mas toma o hit da topeira. Toma, sem... Nossa. Ô, a topeira é muito roubada, né, mano? A topeira é muito roubada. Bom... Eu tenho uma topeirada. Puck, o triste é... Na primeira você pegou a fruta da leoparde. Uma das mais fortes porque ela tem força 7. Mas você não usou a transformação da leoparde. Sim, eu percebi também. Bom, e na segunda você pegou a fruta... Eu acho que era do doce. Só que eu peguei a grande topeira e ganhei com a topeira. Mas você jogou muito. Tipo, é porque, bom... É, eu tive mais sorte. Eu tive sorte. Então... Toma o corte da topeira. Toma, 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 toma. Bom, e esse daqui foi o update da OneFruits V12. Vocês gostaram desse update? Bom, eu gostei porque chegou bastante coisa nova. Só acho que o olho do Shanks deveria ser um pouquinho mais forte. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo a como baixar e jogar essa addon fazendo um tutorial do zero, é só vocês comentarem o que eu posso estar fazendo, beleza? Então, bom, conto com vocês. Até o próximo vídeo. É nóis! Tchau. 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 Tchau.